Olá a vocês! As dúvidas sobre inventário, direitos dos herdeiros e principalmente sobre a atuação do inventariante são muitas. Uma das mais questionadas é se o inventariante pode morar no imóvel de herança enquanto tramita, enquanto durar o processo de inventário. E qual o limite de atuação deste inventariante? No vídeo de hoje eu estarei respondendo estas perguntas e outras dúvidas relativas à figura do inventariante. Sou Issa Araújo, advogada, e bem-vindos ao canal! Às vezes muitos herdeiros deixam de priorizar a realização do inventário, seja por não terem condições de arcar com as despesas ou não terem todos os documentos à disposição, e principalmente pela discordância entre os herdeiros. Em outras situações também, a pessoa que está na administração dos bens, ou aquele que seria o inventariante, reside no imóvel de herança. Isso é comum de acontecer, mas é importante saberem que ele até poderá permanecer morando no imóvel durante o processo, desde que pague aluguel aos demais herdeiros. Vejam que estou falando de herdeiros. Caso o cônjuge vivo resida no imóvel, ele não precisa pagar aluguel. É direito dele permanecer no imóvel mesmo após a conclusão do inventário, pois tem direito real de moradia. Outra dúvida é se o inventariante deve prestar contas aos herdeiros. O pedido de contas poderá ser feito por qualquer herdeiro a qualquer momento durante o processo de inventário, e até o prazo de quatro anos após a homologação da partilha pelo juiz. A prestação de contas é um dever e visa garantir aos herdeiros o direito de conhecer os atos da administração do inventariante. Ele, na verdade, é um auxiliar do juiz, representando todos os herdeiros, e está obrigado a prestar contas sempre que o julgador determinar e também quando encerrar suas atividades. A prestação de contas se refere aos gastos com o inventário e aos frutos, aluguéis, rendimentos de aplicações financeiras, poupança, etc. Nesse caso, o saldo apurado é dividido entre os herdeiros de acordo com a proporção que cada um tem direito. Se as contas não forem aprovadas, e se o inventariante não estiver cumprindo suas obrigações, ou não fizer a prestação de contas dentro do prazo exigido, ele será removido. E lembrando, qualquer herdeiro descontente com a administração poderá requerer a substituição do inventariante, e ele pode sofrer dupla sanção ou punição. Além da remoção e substituição, se ele utilizou dos bens e dinheiro do espólio em benefício próprio, deverá indenizar os prejuízos que causou aos demais herdeiros, crescidos de juros. Como são muitas as dúvidas, e para não ficar extenso, no próximo vídeo estarei esclarecendo outras perguntas frequentes ainda sobre o cargo de inventariante. Peço que curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Até o próximo vídeo.